Olá, meu nome é Rui e hoje eu estou aqui para mostrar para você a nossa linha de painéis recuados. É uma linha de curva A de venda na loja. É uma linha que tem um sucesso na casa do consumidor e vai fugir um pouco daquela coisa muito plana que a gente está vendo no dia a dia. Vou mostrar para vocês. A gente tem o painel de 18 watts, de 22 por 22 centímetros, branco e preto. Você vê que ele tem o difusor recuado e a gente tem ele na cor 3000K, 4000K e 6000K. São três cores para atender completamente o seu projeto, tanto na linha de sobrepor quanto na linha de embutir. Nós temos os dois produtos. Isso de 18 watts, 22 por 22. Com o tamanho de 30 por 30, nós temos ele com 24 watts, 30 por 30, também com difusor recuado. E a gente tem ele de embutir e de sobrepor. Como você está vendo no acabamento preto e branco, nos dois modelos e também nas cores 3000, 4000 e 6000K. Esse produto é um produto de excelente resultado de venda. É um produto que a gente está aqui fazendo sucesso nas lojas de todo o Brasil. Siga a G-Lite nas redes sociais. Arroba G-Lite Brasil